E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos de volta. Meu nome é Caio Malheiros e hoje a gente vai continuar com o nosso curso de Flutter e SQLite, beleza? Ou SQLite. Vamos lá. Pessoal, na nossa última aula, a gente terminou de implementar a parte de cadastro do nosso aplicativo. Então, a gente criou o método de inserir contato dentro da nossa classe Contato Helpers e já implementamos também o método salvar contato, que era um método que chamava o método de inserir contato e salvava no banco de dados. E toda vez que a gente salvava um registro, por enquanto, se der certo, ele vai mostrar a mensagem aqui embaixo chamada cadastrar com sucesso e o ID deste registro, beleza? Então, na aula de hoje, pessoal, a gente vai começar a fazer a implementação do método listar. A gente vai começar a fazer a parte do método listar. E vamos começar já a entender como que funciona e como a gente faz para listar na nossa interface gráfica, beleza? Então, temos o nosso aplicativo. Vamos lá. O primeiro passo, pessoal, é a gente ir lá na classe Contato Helpers e criar aqui abaixo do nosso método que cadastra um contato, a gente criar um método que lista os contatos, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Eu já até tenho esse método pronto aqui, eu vou explicar para vocês aqui passo a passo, para a gente ganhar tempo. Então, vamos lá. Bom, dá até para a gente fazer, vamos deixar assim mesmo, vai? Listar contato. Então, primeiro, pessoal, eu vou colocar o nome do método listar contato e esse método deve ser do tipo async também. Por quê? Porque ele deve ser... Pode ser que demore um certo tempo para ele fazer essa pesquisa, esse select no banco de dados, né? Bom, o primeiro passo, você vai fazer o seguinte, você vai criar aqui, vai selecionar o banco de dados, igual a gente fez no método acima. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Diferente do método inserir contato, no método listar, a gente vai digitar o nosso comando SQL na mão, beleza? Então, aqui a gente não digitou, a gente utilizou o próprio método insert que já foi implementado dentro da nossa classe database, beleza? Aqui não, aqui a gente vai digitar o nosso comando na mão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável string, chamada SQL, e nessa variável eu vou passar o comando SQL que eu quero que o Dart execute. Então, qual é o comando que você quer que seja executado? Select, asterisco, from, e aqui, pessoal, reparem que eu poderia colocar o nome da tabela, tbl, underline, contato. Poderia fazer isso, né? Só que, ao invés de fazer dessa forma, eu vou passar a variável que já tem o nome da tabela. que nós definimos aqui em cima, beleza? Então, a gente já criou uma variável com o nome da tabela. Fazendo dessa forma, você evita erro de digitação no seu comando SQL, beleza? Então, já definimos aqui. E agora, pessoal, o que nós temos que entender? Quando você executa um select no banco de dados, independente de linguagem de programação, você pode ter dois tipos de resultado. Você pode retornar um registro, ou você pode retornar uma lista de registros. Quando você executa um select, asterisco, from, nome da tabela, sem nenhuma cláusula de where, pessoal, ele vai retornar uma lista de registros. Então, ele vai retornar vários registros. E esses registros, para que eu consiga exibir e manipular ele aqui na nossa aplicação, nós precisamos armazená-los em uma estrutura de dados que suporte vários registros, né? Vários dados dentro dela mesmo, né? Que aqui, no caso, é o nosso list. Então, o nosso list, ele é um array, ele é um vetor, uma matriz, aonde eu vou conseguir guardar dentro dele todos os registros retornados do banco de dados. Então, vamos lá. A gente coloca aqui list, vamos colocar o nome para a nossa lista, beleza? E eu vou falar que esse cara vai receber o await espaço bb.howquery, beleza? Então, o howquery, ele é um método que foi implementado na classe database para executar um comando SQL. Então, eu coloco howquery e passo o meu comando SQL aqui. Lembrando, pessoal, que não tem só o howquery. Eu tenho o howdelete, o howinsert, o howupdate. Então, se você fosse fazer um comando insert na mão, digitando aqui insert, int, alguma coisa, você teria que usar o howinsert. Ah, se eu fosse fazer um método deletar passando o comando na unha, mesma coisa. Imagina que aqui vai estar escrito delete, from, blá, 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 e eu uso o howdelete. Como eu quero fazer uma consulta, eu vou usar o howquery, beleza? Howquery. Depois que ele fizer isso, eu retorno a minha lista de contatos com todos os dados retornados para o banco de dados. Bom, o método listar contatos é só isso. Agora, a gente vai ter que implementar ele na nossa tela, né? Que é a nossa tela home. Então, eu vou salvar. Venho aqui no home. Beleza? E abaixo, pessoal, aqui do método salvar contato, eu vou criar um outro método chamado recupera contatos. Então, eu vou criar um método aqui void. Esse método eu vou chamar ele de recuperar contatos. Beleza? Recupera contatos. E agora, o que a gente vai fazer? Esse recupera contatos, ele tem que ser também assínc, porque ele vai implementar um método que é assíncrono. E agora, eu vou fazer o seguinte, ó. O primeiro passo que eu tenho que fazer, ó. Lembra que... Ó, o primeiro passo. Criar a lista. Lembra que o método listar contato retorna uma lista? Então, eu vou colocar aqui, lista, contatos. Vamos colocar aqui, contatos... Vamos colocar contatos recuperados. Recuperados. No banco, né? Ele recebe o quê? Await. Await. DB. Listar. Contatos. Beleza? Então, aqui, pessoal, eu já estou falando para ele, olha. Executa o método listar contato, que vai retornar uma lista, pega essa lista e joga para essa listinha aqui. Agora, se eu chegar aqui e fizer o seguinte, ó. Se eu colocar um print e colocar aqui, ó. Contatos cadastrados. E colocar aqui na frente. Um contatos recuperados. Ponto. String, pessoal. Eu já vou conseguir imprimir no console, aqui na saída, no console, todos os meus contatos cadastrados no banco de dados. Então, beleza. Já fiz aqui a implementação. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que chamar esse método em algum lugar. Eu vou copiar o nome desse método aqui. E, por enquanto, a gente vai implementar. A gente vai chamar ele, pessoal, dentro do método build. Ó, então, em cima do scaffold, você vai digitar aqui, ó. Recuperar contatos. Então, eu vou colocar aqui. Chamando o método recuperar contatos. Beleza? Então, quando ele carregar a tela, ele já vai recuperar o nosso contato. Beleza? Uma outra coisa que a gente pode fazer também, pessoal, é o seguinte, ó. No método salvar, a gente pode fazer o seguinte, ó. Se vocês repararem, quando a gente clica para salvar, se você já preenche os dados e salva, e cancela, e clica de novo, ele mantém esses dados. Você pode mandar ele limpar. Como é que a gente fala para limpar? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, desse if, eu vou colocar txt nome ponto clear. txt e-mail ponto clear e txt celular ponto clear. Ou seja, quando ele cadastrar, ele limpa os campos para que eu consiga cadastrar uma nova pessoa. Vou salvar. Deixa eu zerar esse cara aqui, ó. Vou zerar. Beleza. Vou estopar a aplicação e vou abrir novamente. Lembrando, pessoal, que para você deletar um banco de dados... Ah, você fala assim, ó, Caio, eu quero deletar o banco de dados do meu aplicativo. Basta eu desinstalar o aplicativo. Quando você desinstalar o aplicativo, ele acaba desinstalando o banco, ele acaba zerando o banco de dados, né, ó. Então, deixa eu dar um F5 para rodar. Ele vai começar a fazer todo aquele processo que vai carregar o nosso aplicativo, ó. Deixa ele... carregar o aplicativo. E a gente já vai fazer um teste para verificar se a gente consegue implementar o método listar. Lembrando, pessoal, que na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que a gente vai pegar essa lista de contatos que ele recupera e colocar dentro de um list view. Beleza? Eu não vou fazer isso aqui nessa aula porque é um processo que vai demorar um pouquinho. Tem que criar o componente, criar a tela, né? Então, vai demorar um pouquinho. Mas na próxima aula a gente cria. E lembra aquele... Lembra aquele exemplo do carro que a gente fez um list view com vários carros? A gente fez esse nome com o carro, né? Tinha a foto do carro, o nome do carro e o preço, né? Aquilo lá a gente já estava trabalhando com a parte de list. A diferença é que ao invés de colocar um list estático com conteúdo no código, a gente vai mandar ele carregar um list do Banco Kidass. Bom, aqui ele já apareceu. Repara, pessoal, aqui, ó. Só de você olhar o debug aqui, ó, o console, né? Você já vai perceber que quando ele abriu o aplicativo, ele já apareceu essa mensagem para a gente, ó. Contatos cadastrados, beleza? Significa que ele já executou o método que listas contatos. E agora, olha que interessante, ó. Ele já tem aqui, ó, o Caio, a Maria, temos a Maria de novo, tem o João da Silva, tem o João da Silva, tem o outro João da Silva. Então, repara, pessoal, que aqui eu tenho todos os meus contatos que estão vindo do Banco de Dados. Ou seja, está dando certo, beleza? Ele já está listando o nosso Banco de Dados, beleza? Aqui ele já deve ter resolvido o probleminha, né? Vou clicar aqui, vou digitar qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Clicando no salvar, ele já está limpando, ó. Então, ele já limpou o novo campo para que a gente consiga inserir mais pessoas. É claro que ele ainda não listou os nossos contatos novamente, porque a gente vai fazer isso, pessoal, através do ListView, beleza? Pessoal, verifica se você conseguiu implementar o método listar, então, contatos. E você conseguiu implementar na sua telinha o recuperar contatos, beleza? Que é os métodos que vai listar. Verifica se você conseguiu fazer isso, verifica se você está conseguindo visualizar aqui no debug, no console, os seus contatos cadastrados. Para quem está fazendo no Android Studio é a mesma coisa. Vejo vocês na próxima aula, qualquer dúvida vocês postam. Um forte abraço. Ah, outra coisa, pessoal. Alguns alunos vieram comentar comigo que falaram, nossa, Caio, é difícil, não é para mim. Pessoal, é difícil mesmo, tá? Mas a gente não pode desistir, a gente tem que persistir. Então, quando você está começando a fazer uma coisa, você tem que fazer, repetir, repetir, repetir. E com o tempo, essa coisa vai acabar se tornando fácil, beleza? Então, vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Fui.